O roubo aconteceu na estrada Guaiapó, por volta das 4 horas da tarde, segundo o proprietário da caminhoneta S10, os bandidos estavam em uma motocicleta e armados com revólver, no momento que abordaram o senhor Vanildo Pereira da Silva de 46 anos e fugiram, só que os bandidos só não contavam que a S10 tem um sistema que corta o combustível. A 300 metros do assalto, a caminhoneta parou. Fizeram de refém, um comigo dentro da caminhoneta e outro de moto na frente, aí eu mandaram descer, eu sabia que ela ia cortar a corrente, ia parar e eu peguei e saí correndo. Ela tem um sistema que ela corta o combustível? Corta o combustível e se tardar uns 2, 3 minutos a mais, ela dá um choque bem levinho, um choque de S10 ou menos, não sei. Por isso que o senhor está com a caminhoneta agora? Graças a Deus, essa não perdi não, dessa vez não. A Rocamotos e a Choque fizeram um patrulhamento pela região em busca dos bandidos, mas segundo o sargento Oliveira, os ladrões tomaram rumo para a saída de Astorga. Realmente, nós recebemos a informação aí de um roubo efetuado aí na estrada, Guaiapó, onde dois indivíduos numa motocicleta abordaram a vítima apresentando uma arma, sendo que um ficou com ele na caminhonete, enquanto o outro saiu com a moto. Segundo a informação da vítima, a caminhonete tem aí o corte a combustível e provavelmente aí houve essa situação, eles saíram aí em direção à Astorga e provavelmente está embrenhado no mato. Já há várias viaturas e motocicletas aí no empenho no encalço desses indivíduos. Música 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 Música